Bom, o secretário está certo quando ele fala sobre a volta às aulas, a importância da volta às aulas presenciais para os alunos. Foi um ano, 2020 foi um ano de grande prejuízo para uma geração inteira de crianças e jovens. Agora, obrigar os pais a levar os filhos para a escola, a mandar os filhos para a escola, eu acho complicado, porque, afinal das contas, em muitas famílias a questão da contaminação é mais sensível do que em outras. Por exemplo, famílias onde as crianças convivem com os avós em casa, ou que convivem com pessoas que têm alguma doença, que pode ser um complicador no caso de contaminação por Covid. O mais correto, se possível, seria o Estado poder prover a opção para essas famílias de continuarem no ensino remoto, ou em alguma forma de ensino remoto, durante pelo menos o primeiro semestre, para que elas possam escolher, caso realmente seja algo complicado mandar as crianças para a escola. Cabe aí um pouco mais de criatividade do poder público para dar opções para essas famílias, que realmente não tiverem mais dificuldade para conseguir mandar os filhos. No segundo semestre, talvez, até compensar essas crianças de alguma forma, que não conseguiram presencialmente, que talvez fiquem um pouco atrás nas matérias. Mas, de fato, o mais importante aí é que não dá para continuar nesse esquema quando a gente vê que, no resto do mundo, a preocupação tem sido de manter as escolas abertas e fechar outras atividades quando as taxas de contaminação aumentam. Obrigado. Obrigado.